Salve galera, aqui quem fala é o Dacton, um episódio de Arc Construction E bom galera, olha só, hoje eu mostro pra vocês como faz essa base aqui Todos os materiais dessa base, tá na descrição, lembrando que na playlist tem mais bases aí Então dá uma olhadinha pra vocês verem novas bases Aqui já é a fundação da base, nós temos 13 de frente por 7 de lateral Coloquei aqui 3 rampas no meio, tá vendo? E 2 rampas aqui em cada uma das laterais da base Então aqui já é pra começar a construir, como vocês podem ver Tem 2 rampas na esquerda, 2 rampas na direita e 3 rampas aqui no meio, como vocês podem notar Vamos lá pra construção, primeiramente fundação de cerca, vamos colocar exatamente aqui, olha E prosseguir colocando 3 até essa ponta Aqui do mesmo jeito, colocando 3 Tudo que eu fizer de um lado vocês fazem do outro lado porque a base é duplicada Já aqui, vocês vão colocar aqui do lado esquerdo e não do lado direito Prestem atenção pra não colocar na fundação errada Pilar com 3 de altura Como eu disse, todos os materiais estão na descrição aí pra quem quiser fazer a base Na playlist tem mais bases aí já postadas 3 de altura, os pilares Feito isso, vamos colocar aqui agora as paredes Exatamente aqui com 3 de altura também Cuidado pra não colocar na fundação errada Aqui, vamos colocar já as cercas, apenas desse lado Como vocês podem ver, cliquem no quadradinho que é pra cerca ser colocada do lado externo Clica no quadradinho A cerca vai vir aqui, olha, pro lado de fora Tá vendo? Ela fica muito mais alta quando está desse lado aqui Quando está lá no meio fica um pouco mais baixa, como vocês puderam perceber Coloque cercas apenas nesse lado aqui, não coloque na frente Moldura de porta de estufa, porta de estufa Colocar aqui duas paredes de estufa que eu esqueci de pegar E aqui fechar com 3x3 o teto de metal 3x3 aqui E agora você vai fazer a mesma coisa do outro lado Porque como eu disse, a base é duplicada Exatamente assim E colocar também ali a paredes de estufa, como eu disse, que eu esqueci Já dupliquei aqui como vocês podem ver Fiz igual dos dois lados E agora é a hora de começar a fazer a parte externa da base O fundo, na verdade O que nós vamos fazer? Vamos subir aqui as paredes do fundo com 3x3 de altura Então só é circular toda a base com 3x3 de altura aqui Circular toda ela até ela se ligar na outra ponta lá Após circular toda ela, vamos pegar aqui a paredes de estufa E colocar bem nessa posição aqui, olha Tome cuidado para não colocar em cima do trilho de cerca Vamos colocar aqui também Aqui paredes de metal com 3x3 de altura Aqui também E aqui onde está a rampa não coloca Como vocês podem ver, olha só Temos aqui um padrão Agora só eu vou colocar aqui O teto Um 3x3 de metal 3x3 não, um 4x3 E fazer isso igual Lá do outro lado Como eu disse, não coloque a parede de estufa Em cima do trilho de cerca Sempre coloque na fundação Já fizemos aqui dos dois lados igual Vamos colocar aqui agora Mais teto de metal Bem aqui, olha E vamos fazer isso até chegar do outro lado Aqui eu coloquei errado Toma cuidado para não colocar errado, está vendo? Presta atenção que o teto de metal tem algumas linhas E essas linhas tem que seguir sempre o mesmo padrão Aqui vamos colocar 3 tetos Exatamente em cima das rampas E aqui onde ficou esse oco Completo com teto de estufa Normalzão Olha só Agora você vai fechar tudo isso daqui Com teto de estufa Após fechar o teto Só é subir aqui os pilares Com 3x3 de altura É os mesmos pilares que estão lá embaixo São apenas 3 Nós vamos subir aqui Olha só O pilar está aqui Está bem aqui mesmo 3x3 de altura Não subam os pilares aqui da frente Apenas esses aqui que eu mostrei para vocês Parede de metal Parede de estufa Igual nós fizemos lá embaixo Não tem erro Aqui também do mesmo jeito Igualmente nós fizemos lá embaixo Aqui parede de metal Aqui também Parede de metal Calma aí Exatamente igual nós fizemos lá embaixo Nós vamos fazer aqui Isso vai fazer igual do outro lado ali Como eu disse para vocês Não subam os pilares que estão ali na frente Apenas os pilares que estão aqui no fundo E aqui só é fechar com cerca Completamente com cerca Não coloque pilares Aqui vamos colocar a passarela de metal Dos dois lados Passarela de metal Olha só E colocar também a cerca de metal E pronto Exatamente assim Agora você vai fazer igual Do outro lado também Como vocês podem ver Essa plataforma de metal É exatamente em cima das rampas Lá de baixo Olha só Estamos aqui Em um dos lados Como eu disse para vocês E vamos puxar aqui Um 3x3 de metal Igualmente nós fizemos aqui Na parte inferior Vamos lá Até coloquei um teto errado ali Mas depois eu dou uma ajeitada E aqui nós vamos puxar para a frente No caso É um teto à frente da parede Nós temos que fazer isso Até o final lá Vamos aqui Um teto à frente da parede E vamos puxar até o outro lado Aqui ó Exatamente assim E aqui do mesmo jeito Colocar 3x3 de teto De metal Sempre prestando atenção Para não colocar o teto errado E exatamente assim Como eu mostrei para vocês Não tem erro Agora você vai pegar aqui E fechar toda a parede aqui Com 3x3 de altura Igualmente nós fizemos lá embaixo Fazer isso aqui Até fechar do outro lado Base quase concluída Vamos fazer aqui agora A entrada Vamos pegar aqui Moldura de porta de estufa E vamos colocar exatamente aqui Olha Com 3x3 de altura Do lado da parede de metal Nós colocamos aqui Um pouco para dentro Pronto Colocar aqui também No meio Colocar a parede de estufa Aqui no meio E colocar as portas De estufa aqui Normalzão E essa aqui é a primeira Entrada que nós temos Já no segundo andar aqui Nós vamos pegar aqui E fazer a entrada da varanda Do mesmo jeito Que nós fizemos lá embaixo Colocar a parede de estufa aqui Na parede que está Um pouco recuada Aqui teto de metal Que eu não havia colocado ainda E aqui A parede de estufa A moldura de parede de estufa A moldura de porta de estufa A porta E fechar com a parede de estufa A nossa sacada E pronto Fizemos aqui a sacada E a entrada Falta apenas fechar agora o teto Que eu vou mostrar para vocês Como é que faz Já estamos aqui voando Para fazer a parte do teto Vamos lá Vamos pegar aqui uma parede E começar a fechar Toda essa lateral aqui Com paredes Inclusive nós vamos cercar Toda a base Com mais uma camada de parede Como vocês podem ver A base está com 6 de altura E com essa parede aqui Que eu estou colocando agora Vai ficar com 7 de altura No total Vamos vir aqui por dentro também Aqui olha E fazer toda a fachada da base Com paredes Estamos quase finalizando aqui a base Após isso Vamos finalmente puxar O teto verdadeiro Colocar aqui olha Teto reto Como vocês podem ver Aqui a parte interna Nós temos que subir a parede aqui Da direita Com mais um de altura E vamos começar a fazer aqui Finalmente o teto verdadeiro Que é o teto reto de metal Nessa camada Que nós acabamos de fazer aqui E agora Você vai fechar todo o teto E colocar as paredes Que faltam aí Com 7 de altura Como eu disse para vocês E finalizar a base Perfeitamente Após finalizar a base Vamos pegar aqui Exatamente no meio dela Colocar 3 aqui trilhos De elevador Tome cuidado Para não colocar o trilho Errado Acho que é assim Que coloca É acho que é assim mesmo Porque quando coloca a primeira vez Fica meio bugado O piso de elevador Lembrando que Isso daqui É opcional Pode colocar também Uma escadinha Para subir para o segundo andar Eu vou colocar aqui Um elevador Porque é mais interessante Pode colocar escadinha Pode colocar Até escada normal Ou rampa E pronto Finalizamos aqui Olha só Essa aqui é a fachada Da base Como vocês podem ver E eu vou dar uma dica Para vocês E agora Eu vou dar uma dica Para vocês De tinta Para você colorir Essa base Tem uma cor Que eu achei super interessante Nos meus testes Que eu quero mostrar Para vocês Eu não vou pintar ela completa Apenas algumas partes E a tinta Que eu quero mostrar Para vocês É a tinta verde oliva Se não me engano Que fica parecendo dourado Nessa base aqui Olha só Eu tenho aqui Algumas tintas No inventário E a tinta pode ser pintada Com um pincel Ou com um borrifador Para fazer essa tinta aqui A receita é Doze frutinhas amarelas Seis frutinhas pretas E apenas Uma spark powder Então quem quiser Fazer essa tinta aí Coloca na panela De cozimento Ou até na panela Industrial E faz a tinta aí Vou deixar na tela Para vocês A imagem De como é Essa base colorida Lembrando que Eu pintei essa base Aqui nos meus testes E ficou extremamente bonita E eu queria compartilhar Isso com vocês Mostrando aí Como é Essa base Completamente colorida Com verde oliva Particularmente As duas opções São muito bonitas Tanto a cinza Quanto a verde oliva Mas como eu disse Eu não vou pintar Essa base aqui Por completo Porque é muito grande Olha só Eu pintei aqui Algumas partes Apenas para vocês verem Vou deixar a imagem Na tela aí Para vocês verem Como é A base pintada Nos meus testes Verde oliva E para quem pintou E não gostou Pode tirar Só é bater o pincel Aqui Olha Seco O pincel Completamente seco Só é você vir aqui Tirando A coloração Você pode vir aqui Tirando toda A coloração Da base Apenas com o pincel Seco Até ficar com a base Completamente cinza Eu particularmente Gosto bastante Da base Com um tom Metálico Parece algo industrial Mas o verde oliva Também ficou muito bonito Parecendo um dourado Um cobre Bem amarelado E agora Vamos para o tour Da base A base É super espaçosa Cabe em estufa Incubadora Só é você fazer As repartições Da base Super interessante Olha só Nós temos aqui A entrada lateral Além de nós termos A entrada No meio Nós temos a entrada Nas duas laterais Com rampa Como vocês podem notar Desse lado aqui Também é igual Ao outro A base Completamente duplicada Duas entradas Na lateral E uma no meio Super espaçosa Super grande Pode dividir ela Em inúmeras partes Olha só A parte interior Todos os materiais Estão na descrição Como eu disse Para vocês Na playlist Tem mais bases Já construídas Para vocês Também A entrada Aqui principal E aqui pegando Elevador Nós podemos ter acesso Ao segundo andar Ou primeiro andar Como eu preferi chamar Olha só Olha só A varanda Os detalhes Aqui Todos minuciosos Lateral da base Ela não é uma base Pequena Muito resistente Como vocês podem ver Feita completamente De metal O fundo O fundo dela Aqui Olha Lateral Igual a outra Olha só A parte de dentro Aqui Só que eu vou subir Pelo elevador Para vocês verem Como é o elevador Que funciona Vamos entrar Aqui na base Pela porta principal E vamos ligar Aqui O elevador O gerador Está ligado Já E pronto Estamos aqui Finalmente No segundo andar Inclusive Eu não fechei Essa parte aqui Com parede de metal Porque eu queria Colocar geradores Aí em cima Se quiser fechar Só fechar Com uma paredinha A mais Que a base Vai ficar Completamente lacrada Essa parte aqui Olha Eu deixei aberta Por opção Mas se quiser fechar Essa parte aqui Pode fechar Que está tranquilo Isso aqui é muito bom Para vocês esconder Baú Colocar até mesmo Generador E tudo mais Pode colocar Essa parte de cima Mas se quiser fechar Feche também Está tranquilo Uma base Muito espaçosa Não é difícil de fazer Dá para dividir ela Em inúmeras partes Dá para viver aqui Inúmeras pessoas Além de ser muito bonita Ela é feita de metal Então é muito resistente Então nenhum Dino Vai conseguir quebrar ela Extremamente magnífica E funcional Uma base Muito linda Então é isso galera O vídeo já ficamos por aqui Quem gostou Deixa o like Se inscreve no canal Comente Compartilha E aí E aí E aí O que é isso?